O que acontece na sua escola? A gente fez essa pergunta para estudantes do ensino médio de escolas públicas da região metropolitana de São Paulo e tivemos algumas respostas. Selecionamos então 10 bolsistas que junto com jornalistas da agência Mural escreveram reportagens sobre o seu cotidiano escolar. Aí tem história de professor, tem história da reforma do ensino médio, tem história de cachorro adotado pelos alunos, tem bilhetinho no banheiro. Estou dando alguns spoilers aqui que é para te fazer um convite. Acesse esse link que está aparecendo aqui embaixo e veja as reportagens que já saíram e ler e compartilhar e ver o que acontece nas escolas de São Paulo. É isso.